E aí DJ, você vai ver Era uma vez Um dia que todo dia era bom Delicioso o gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas Tava pra ser heróis No mesmo dia em que escolhia ser os filhos E acabava com o meu doixo um banho quente E talvez um ano Tava pra ver A ingenuidade A gente se sentou no outro Minus mundos únicas Os torreais voltaram a sai Bota no fogo, tem carinho e um remédio Quero beijo e reação Se eu botava a ser herói no outro dia Sem entrar pra eu ir com a mão É que a gente quer crescer E quando quer, você quer voltar a mim O teu joelho ralado Dói bem mesmo Coração partiu É que a gente quer crescer E quando quer, você quer voltar a mim O teu joelho ralado Dói bem mesmo Coração partiu E quando quer, você quer ir pra mim Tchau, tchau.